Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no nosso canal. Como vocês estão? Tudo bem aí na casa de vocês? Estamos aqui com a máscara em proteção, mas vamos agradecer a Deus pela saúde, pela paz, pela felicidade, por nossa família, pelos nossos amigos. A gente tem que agradecer porque tem tanta gente no letro de hospital, gente, num lugar que não queria estar, numa prisão, não é mesmo? Então vamos agradecer sempre, 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 porque nós estamos soltos, nós estamos livres, não é mesmo? Então vamos agradecer muito. Minha família linda, eu também quero pedir a todos vocês que compartilhem o nosso canal, não é mesmo? Pra gente chegar a 200 mil inscritos. Nossa, gente, já pensou na nossa família com 200k? Nossa, seria um sonho. Então compartilha muito no grupo da família, no Facebook, no WhatsApp, com seus amigos, no Instagram, compartilha muito, gente, por favor, por favor mesmo, pra gente chegar a 200 mil. Não se esqueça também de dar o like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações pra quem não é inscrito, sejam bem-vindos também, tá, gente? E hoje é um vídeo de compra do mês, vai ser muito legal. Dá oi, pai. Oi, gente, tudo bem? Dá oi, mãe. Oi, tudo bem? Dá oi, Marcela. Oi. Gente, vamos lá fazer compra, porque, assim, a parte do mês que eu mais gosto é fazer compra, sinceramente, eu gosto demais. Mês passado eu não fiz, então você passou batido. É, eu passei batido. Então esse mês vai ser muito legal. E a gente tem que aproveitar, porque, gente, o estacionamento tá muito vazio, né, pai? Tá, tá bom de fazer, né? Tá bem bom de fazer. Só não repara esse barulho, porque as pessoas ficam conversando, né, nos microfones dos supermercados. Mas, olha, a gente tá vazio. Vamos colocar a máscara, né, proteção. Aí a gente vai gravando pra vocês aqui dentro também. Esse mês não tem guaraná, é só laranja, Camilo? Ah, não, não vai. Vai levar guaraná? Levar uma coquinha. Uma coquinha, nega preta? Ah, dois litros e meio. Camilo, vai pegar o suco? Não. Quanto álcool tem preço aí? Não, quanto aí? Pega o tanque aqui, ó. Eu ia pegar guaranázinho. Hã? Guaranázinho. O homem já tá pegando dois litros? Dois litros e meio? É que ela leva guaranázinho. Falei, não, tá pegando dois litros e meio já. É, Camilo, tá levando. Quiser levar um suco, fazer um din-din. Aquele din-din que vem pronto, é ruim, é amarga. 98 centavos o suco? É. Ao menos o suco é barato, gente. Aqui, gente, ó. Eu peguei o de tangerino, né? Mexerico, limão, manga, é... Laranja. Vai levar dois de limão, Camilo, é melhor. E outro de limão. Tá bom. Então vamos pro próximo. Aqui, ó. A empilhadeira tá ali. Tem o que é o din-din? Tá aqui. Ah, tá. Aqui é o din-din que vem, vem amargando. Pipoca, micro-ondas? É bom. 1,69? Tá barato, né? Aham. Vou levar sal, né? Tá. Pode levar tudo sal, né? Tem, pô. É um milho de pipoca. Milhinho de pipoca. Aqui vocês quase não gostam de pipoca, hein, Ney? Tem a cerveja feminina aqui, ó. Ó, Camilo, pegou uma pipoquinha? Peguei pipoca. Dá parinho de milho. Ah. Parinho de milho? É. Porque é bom com leite, nego. Uma doga não tem um leite original pra beber com ela. R$3,19. Tá barato, não? Nem conta os preços. Organizar aqui. Ó lá, Camilo e Mota. Ó lá, vamos com Deus Nossa Senhora. Sabão em pó, mano. Sabão em pó, negra? Sabão em pó. Esse do outro mês você levou, foi desse, hein? Eu levei daqui, é o negro. Aqui, ó, mas já acabou tudo, ó. Acabou? Acabou. Só levar desse aí, é bom também. É, 10 quilos, 55, 8 quilos, 55 reais, gente. Quanto? 55,90. Ah, 74,90. Ué. Esse aqui é de 5,5 quilos, esse aqui é 8 quilos. Gente, uma pegada, então, né? 8 quilos esse aqui. 74, gente. 74 reais o de 8 quilos. Ó, e esse aqui é 8 quilos por 59. Tá dando 15 reais a diferença. 15 reais. Vou levar desse aqui, Camilo. Desce aqui, Camilo. É mesmo, o menos só no sabete, muito. É, tem que ir. Olha isso. Tá bom, tá na roupa. Vou pegar isso. Depois fica brininho. Depois fica... Nossa, fica bem pesado. Tá ficando linda, Camilo. Aí o material de limpeza vai, Camilo. Isso, e o outro veio aqui. Amaciante, você vai levar, né? Não, Amaciante, você fez, tem até no vídeo, né? No canal. Pegou e encostou o carrinho aqui. Que boa. Só desce de um litro. Tá. Ajuda, Camilinha, lá com o desinfetante. Mas, se você quiser levar pra mim e ir gravando, né? Obrigado, Marcelo. Tchau. É, e aí veio de uma vazia grande, né? E barata, e ela. Muito bom. Pera aí, Camilo. E você vai levar essa, tá bom? Você pode ir tirar essa aqui, gente? Não, quer ver, gente? Não, quer ver, gente? Não, quer dizer, ainda tem. Entendeu? Tem uns três meses não comprando dessa embalagem vazia, né? Então, vou levar uns dois aqui pequenos, só pra inteira desse aí. Aí, ó. Mês que vem, inverte. Ó demais. Teve um seguidor ali que te conheceu, né, Camilo? É. Vem cá te parabenizar. Isso. A gente não gravou, não, pra não ficar mostrando com outras pessoas, né? Aham. Deixa só nós se expor, né, Camilinha? Isso. Oi, Camila. Dois multiusos. Dois multiusos. Quanto é o multiusos? Tá três e oitenta e nove. Três e oitenta e nove, gente. O vejo. Mas no caso tem, porque o primeiro só aplica pra você. Ah, tá. Ó, será que não é só o preço? Pera aí, R$8,00 de alvo? Não, 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 não. Não, 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 não. O anti-transpirante não tem o que eu gosto, gente. Esse aqui não... Aqui, esse que tem ali não segura. Eu vou levar dois. É, eu vou levar dois, tá? Dois anti-transpirantes, R$8,90. Camilinha Maneiga pegou o Dove. R$18,90 também. Não, eu peguei uma cera, né? Eu peguei a cera. A cera foi qual? Ela é R$4,00, da vermelha e da branca. É branca, né? Ou é normal? É, vamos mostrar no carro. Aqui, ó. Pai, é... Essa daqui é a plantelinha. Ah. É R$8,90, né? Aham. Aí a cera, né? Esse é o cera aqui, que é bem melhor, tá R$15,00. Pera aí, nós vamos olhar aqui, ó. Ó. A cera. R$4,00 cada um. É isso? O qual, Carmeira, você tá mostrando? Esse é o cera aqui, a T-Régio usa. Só dele. É muito bom. E esse plantelinha aqui também é muito bom, mas olha o preço dele e olha o preço dele. Qual que é a que você usa, os seus cabelos ficam fechados? Essa daqui. Compra dele. Mas ela é R$25,00. Mas seu cabelo ficou muito bom com ele. Não, mas... Olha a diferença. Mas seu cabelo ficou tão bonito com ele, Carmeira. Cacheadinho. Por conta de R$5,00, é melhor. R$5,00. Entendeu? R$5,00. R$5,00. E nasce tudo suado, né? R$8,00. Que diferença? Dá pra comprar muito cheio. Tá. Então conseguimos conversar, Camila, levar o panter mesmo. Restauração. E a negra? Nível? Tá quanto, né? Deixa eu ver. Não tá aí ela de novo. Quanto ao... R$10,90. R$10,90? R$10,90? Beleza, então. Controu aqui é R$8,00. Fala de novo, né? Nesse passado, não é? Controu aqui é R$8,00, pô. Bem atrasado, né? Ah. E agora? R$10,98. Entendeu? E agora, né? Shampoo? Então você pegou o condicionador por R$10,00. Não, não peguei, não. Só olhei o preço. Não adianta. Tudo subiu mesmo. Você vai ter que pegar. Vou pegar o shampoo dessa aqui e vou pegar o pote de condicionador. É. Ah, daqui o pote você gosta, né? É. Pela vez que eu acho tudo. E aí, né? Achei. Esse é o shampoo de pote. O condicionador de pote. É o pote. E qual quanto que é, nega? Isso aí? R$8,90. R$8,90? Fica o banco. Aí, ó. Mais barato. Mais barato. É. Essa boneca vai levar? Vai. Então, eu vou pegar. Você não gosta de pegar esses fardinhos, né, nega? Não, eu vou pegar os fardinhos. Esses fardinhos é de um mês inteiro. Esse é o boneco pequeno, é R$2,50 cada um. R$2,59. Aqui o maiorzinho, ó. Ah, eu não entro com ele. Só que vem só de um gosto só. Achei. Era o último. Ah. Só que quer ser, Camila? Para finalizar o cabelo e dar volume. E é bom? A Valdete foi no meu cabelo aquele dia. E é quanto? R$21. Bom, é. Beleza. Já. E esse é quanto, né? Não está em preso aqui. Ah. É o parzinho. Então está sem preso, né? Mas... É o que é a ruta. É, o irmão dele aqui é R$1,78. R$1,78. Pô, o trem está barato, está sabonete aí. Não, R$1,78 está pequeno. Está pequeno, né? É. Está misturado? R$2,85. Está lá embaixo, ó. R$2,85. Mas beleza, hein? Pode arrumar ele aí. Beleza. Vamos lá, né, Camilinha? Vamos para frente que atrás vem, gente. Nós vamos ter que pular umas partes aí, pessoal, porque... Por conta das músicas, viu? Senão vai dar direito autoral. Camilinha as fraldas. Nada para mim. É, ué. Colocar no bumbum. Não é? Só as roupas em cima. Só fez com a roupa que eu pedi na roupa, né? É, fez nada. Passe de dente, Camilinha. Pai, deixa eu te falar. Sabe aquela pasta de dente branca? Ah. Ela é bem melhor do que essas que nós compro de menos. Ah, não. Eu gosto daquela misturada. Eu não gosto. A outra é ruim. Nós compro essa de tamanho família, né, Camilinha? É, essa daqui. Ela é que eu tenho três. É. Ah, é, nego. Tá vinte e três agora. Pai, né? Vinte reais. Eu posso comprar. Sete, R$98 cada um. Eu posso comprar uma branca pra mim? Ué, nós usamos juntos. Vai levar essa aí? Essa aqui é a boa, né? De passão. Compra dela, então, uma sensitiva. Você tá com o dente extensivo? Eu não compro isso aqui. Você tá comprando pela caixinha, Camilinha. É clarear. Qual que é? É, o clareador. O Clermint lá. Cadê? Ó. Esse? Esse é anti-tártaro. É o outro lá, ó. Clermint. É? Clermint é o quê? Ó, fica pra clarear, né? Ele é grandão, ó. Deixa eu pesquisar. Escova de dente, Camil. Vamos levar. Tá. Escova de dente não compra o conjunto, né? Uhum. Não tem dela aqui dessa vez. Ah, tem ela aí. Não, né? Não. Não. Olha aqui essas que linda. Tem dela não. Nós comprou foi dessa. É. Vai dela mesmo, né? A vermelha ali. As cores que tem é só essas, né? Sim. E ela sai a... Ué. Não. Com 6. Dá 20 reais, gente. 20 reais. 3 escovas dessas. 20 e poucos reais. 23. Nossa, é muito caro, gente. Beleza. Arroz vai pegar, né? Não, não falta em dois. Vou levar dois só. Eu vou fazer um frio. Se tiver frio, nós vamos fazer um frio. É mesmo. Mas é muito difícil. É, pega um frio. É, pega um frio. Mas é muito difícil. Tem que invernar, né? Deus quiser. Se não é comemorar o inverno. Um frio. É, quanto é o quilo de feijão, né? 7,49. 7,49. Tá barato, gente. E o arroz? 24,90 cojil. Oi. Ó, tá aqui esse arroz para o tio, ó. Nós pegamos ele já 20 e tantos reais. 26. 19,98. Esse arroz é muito bom. Fica soltinho. Levar dois. Ô, Carlos. É? Aquilo ali vai ter que ficar só depois, porque ele tá com a criadeira. Tá. Nesse corredor aí? Na volta, na volta, filho, então. Ah, é para a toalha, mãe. Papel toalha agora, Camelinha? É. Esse é o mais barato. Esse é o mais barato. Cinco reais. Papel toalha desse. Vem com quatro. Dois. Ok. O carrinho tá saindo fundo, né? Ah. Eu vou não passar ali e ver quanto tá a cesta básica, né? Porque nós vamos doar. Vai fechar aqui não, Camelo? Esse corredor aqui? Quando ela vai no outro, tá direto? Vinte e seis. O azeite subiu, hein, Camelo? Vinte e seis. Vinte e seis reais. Esse galo aí, gente. Dá para levar a minha ou não, Camelo? Pega o outro. Eles colocaram o preço mais quanto embalagem. É. Esse olivita nove, quarenta e nove, né? É. Esse que é bom. Não, eu não entrei mesmo. Esse que é bom. Como é que é, Camelo? Agora faz com mais jovem. Hora das balas e dos salgadinhos? É. Olha os funhos do sonu. Sai, gadinho! Sai, gadinho! Tá quanto? Não sei. Essa gelatina e o filme. Nossa, a gente tá sete reais, hein? Ah, você é de mais sorvete. Pode pegar sorvete? Não, falei que é de colocar em sorvete. O que você vai levar? Bom, então vamos, mãe. Vamos. Deixa eu pegar um quilomito. Esse não é muito joativo, não? Esse aqui é que estoura na boca da gente. Não. Vou levar esse preto, Camelo. Entendi. Esse aqui, esse aqui é a boca? É. Vai ficar igual a boca de uma bruxa, Camelo. Eu vou pegar um panetone. Depois pega lá. Panetone é bom, né? Tá na época, não, mas... Salgadinhos pra levar, não? Não, mãe. Esse aqui é o que é Fandance, que é antigo. Né, Ney? Da nossa época aí, ó. 9,68. O grandão, né? Esse é oito reais. Ah, não? Acho que é doido. Depois que eu entrei. Olha, é só abrir. É só abrir e chamar a família. Né, Marcelo? Não, só não, não. Ah. Qual que é o seu dourinho? Ah, não. Pode pegar um desses. Esse não tá ruim, bom. Esse aqui tá 9 reais, irmão. Aham. Nem que você vai levar a bala, não? Amendoim. Beleza? Beleza. Então leva aí, Camelo. Papai. Ah, é cereal. Onde que é? Será que eu... Cereal de lá. Não. Não. É. E agora, Camelinha? Não, esse é a dois, é o kit. É o kit da economia. Se eu não enjoar, você leva os dois e vai misturando eles. O que você acha? Esse aqui não é perto. A gente tem que comprar essas coisas vazias e nada arrumou. E eu falei pra não comprar. É. Meu pai falou. Mas arrumou, né? A gente cozinha, né? Colocou só cinza, limão, sal. O trem derreteu tudo. Você lembra, papai? Eu falei pra você não comprar. R$14,90 o kit que a gente comprou aqui, ó. Tá certo? Né, Marcela? É. Toda de Camelo. Pode bater. É, eu vou entrar. Leva, se precisar de fazer alguma coisa, leva um grande. Vou levar um pequeno. Preparar de... É. Olha que consciência dela, gente. E leite de vinho? Vai pra preparar. Leva pra nós, se precisar de fazer alguma receita. É. Um, dois, um. O de oito, né? O de oito é que é gostoso. Mas barato, cara. É um pacotinho de 250 gramas? É. Vai, o que que tá saindo na caixa? Olha lá, olha lá do outro lado, ó. Oito reais o litro. Cento e sessenta, então, Camila, a caixa. Nós, leva só uma seis. É o que nós precisamos, né, nego? Nós gastamos seis, né? Sete e sessenta. É isso? Oito reais? Faz oito, né? Sessão da sardinha, Camila. Essa mãe leva uma sardinha. Manda meio macarrão, ela faz uns gostosos, né? Pera aí nesse, já pega o sal, viu? Pode pegar essa? Quatro e quarenta e nove, cada latinha dessa. Três e noventa e nove. Cinquenta e centavos a diferença. Uma água até maior, viu? É, olha lá o tamanho dela. Qual? Ah, tem uma grande aqui de quatro reais, Camila. Cadê? Aí, ó. Aquela verde ali, ó. Essa? Essa a mãe pegou ali, ó. Essa maior não. É, ué? Essa daqui é, ó. Ah, não é não? Mesmo jeito. Olha essa. Essa aqui é, ó. Seis e quarenta e nove. Quanto para levar? Adoro que você põe no meu carrão negro. Vou levar umas duas, três. Aí você faz a receita lá para nós, viu, gente? Almoçando essa semana aí, ó. Três. Três. Beleza. Quanto tá? Quatro e quarenta e nove, né? Nossa, só tá ali. Três e oito e nove. Dá uma barata lá? Troca lá, cara. E o sal, né? E o sal, né? Três e noventa e nove. Mas é o molho de tomate. Pode dar, ó. Então a gente vai fazer outro. E o sal, né? Sal, né? Sal, um e sessenta e nove, gente. Bom demais. Sal, eu vou pegar mais. Vou fazer tempero. Vai ter tempero de novo? Vai. Eu tô sem. É, não tem que fazer tempero. Não vai matar porco esses dias, né, Ney? Vai. Então pode pegar bastante sal mesmo. Amém. Esse mês também tem fazendo linguiça, fazendo carne de lata. Esse mês ainda. É. Não, esse mês. Nos próximos vídeos, né? Esse também. Próxima semana. Aí, ó. Credo. Pegou quantos? Novo sal, né? A um e sessenta e nove cada um. Um e trinta e nove. O sal, gente. E aqui, agora? Batata, que é parana, não importa, porque eu não enriquei. Maionese, acho que precisa, né? Para fazer alguma receita. Maionese de alho. O que que ele ainda ficou aqui? Comprou para fazer o coletivo de rastro. É só para comer do churrasco. Essa maionese aqui, ó. Três setenta e nove. O que vocês acham? Gostei dela, hein? Ela deve ser alguma coisa, irmã. Ah, ela é de... É marca. Então leva dela, hein? Essa bicha que é boa, Camil. Só uma? Não. Isso não precisa de fazer alguma receitinha. Dá? Leva outra. Beleza. E aí, Né? O Camil, o que você está pegando? Ketchup? Mas eu acho que eu vou pegar um desse e um grande para depois você me arrumar, não? Não, pega só um se eu usar. Quanto é que eu me vejo, Né? Dois e dezenove. Dois e dezenove. Dois e dezenove. Tranquila. Dois e dezenove, me vejo. Só para mesmo. O que, né? Os carrinhos estão enchendo. É o que? Ah, esse é com pimenta, né? É com pimenta. Esse aqui é bom, cara. Aê, ó. O outro nem uso dele, ó. Doze reais? O povo não está nem pegando. O que é que eu vou comprar? Ah. Mostra para o pessoal o que é. Molho shoyu, gente. Dois e? Esse aqui é molho inglês, né? É. Molho shoyu, ó. Molho shoyu. Molho shoyu. Isso, quer que eu não. Muito bom, Tomilinho. Pequeno. Azeitona, Camilhinho. Comprar sem caroço. Ah, e olha a lata dela aí, ó. Comprar sem caroço? Que ela não vai nessa embalagem, não. Comprar sem caroço. Pega sem caroço. Aqui é com caroço. E conserva. Coteada. Coteada. Ela está procurando sem caroço, né? Aí, sem caroço. Aí, ela é 3,99. Isso. Uma embalagem ali de litro, só porque é vidro, é 10 reais. Resolvemos trocar aqui, gente, porque esse aqui vem pouco. Né, nego? Eu não sei, mas já é aqui, ó. Ah. Azeitona, aceite pau, verde bebe, e assistente, e o evangelho, a sala da Jair, e o sabor, Aham. É essa aqui, menta, né? É. Azeitona verde. É essa mesmo. Aham? Eu peguei dois miojos assim, porque minha mãe é apaixonada e eu também sou. Aham. Dois assim e uma canela. Sabe por quê? Aham. Vou fazer bolo de banana. Ai, ó, que delícia. Bom demais, né, Marcelo? Aqui é a seção agora dos temperos, vou pegar alguma coisinha, nego? Deixa eu ver, é porque... E... É macarrão? Não, só macarrão picado, só. Então... Então, vamos ver aqui. Macarrão em TT, gente. Você quer desse bolinho aqui? Pode ser, qualquer um desse. Dois e sete e nove, só. É daqui. É. É daqui mais. Leva embalagem grande, isso é mais barato. Dessa biais? Um e setenta e seis, ó. Um bichão desse aí, ó. Aliás, esse aí é dois e 96. Mas pelo tanto que tem, esse é mais barato que o outro. Né? Então, beleza. O nosso oréguo não acabou, então eu peguei dois, tá um e 99. Um e 99 o oréguo? É, aí é bom, que eu pego o funil depois e só um e seis. Aham. Extratozinho, nego? Extrato. Quatro e 19. Não vem aqui de copinho mais, hein? Vem. Vai, macarrão. É. Vai perder. Fala, Camilinha, vai nós. Vou pegar três segundos em calça pra fazer torta. Olha aqui, esse aqui é nove, esse aqui é oito e como aqui o outro. Certo. Só uma lata, tá? Será, mãe? Que uma lata dá? Dá. Beleza. É, tem mais. Assim. Camilinha resolveu pegar outra lata aqui, gente. Oito e quarenta e oito, Camila. E mais? Leite condensado. Leite condensado e creme de leite leva pra nós fazer receita, Camila. Viu, pessoal? Nós tá devendo o canal aí, ó. Olha lá, dois aventa e oito, Camila. Ah, esse aqui é desnatado. É. Sempre desnatado. Não, eu disse que esse aí não presta. Você viu os próprios seguidores do seu valor? Não, mas todos é, né? Não. Ao de lá é integral, ó. Da Semil, ó. É. Quantos? Uai, pega uns três, né? Qual que é o valor? Qual que é o valor? O Itambé é cinco e cinquenta e nove. Quanto? VIII e oitenta e oito. Três e noventa e oito. Quer ver? É. Três e noventa e oito. Certo. Três e noventa e oito. Ele é mais barato que o outro, Camila. Ah, você não vai levar a mão, não? Ah, beleza. Não vai ver, não? O que você pegou lá, Ney? Três e noventa e oito. Queremos de leite? É, tá. Ah, você pegou isso aqui. Quanto você pegou? Dois e noventa e nove. Três. Dois e noventa e nove, Camila. Beleza, bom demais. Três e noventa e oito. Parém de coco. É. É isso mesmo, pô. Só faz embalagem bonita, hein? E nada mais. Gente, eu peguei uma gelatina de cereja e uma de Maria Molha, que é a que explica como que faz. A Maria Molha, eu vi que é dois e trinta e nove. Não é isso? A gelatina é um e cinquenta. Beleza. Parém de trigo, Ney? Quatro e trinta e nove. Quatro e trinta e nove. Tranquilo. Então segue o bonde. Parém de trigo com fermento. Olha lá, o bonde ali tem que voltar aqui. Pois é, a farém de trigo você pegou aqui com fermento. Quero lá com fermento. Ah, ah, ah. Trinta e nove. Trinta e nove a sem fermento. Beleza. É ali, ó, pode ser. Tá? Bora lá, rapaz. É igual eu tô conversando com o pessoal aqui, Carmela, a música vai atrapalhar muito, né? Vai. Mas segue o bonde, vamos lá. Você não sabe fazer a tapioca? Quatro e cinquenta e nove. Aí o pessoal quer entrar, ó. Olha. Açúcar borateou. Borateou, subiu. Uh, ó. Açúcar tá dezesseis e cinquenta. Peguei aqui uma parede que tá pior, que é seis e cinquenta. Ó, beleza. Não ficou um tempo sem fazer compra, né, nego? Açúcar dobrou, hein? Dobrou. Vai levar mais um? Não. Só isso. Só isso? Ah. Petisco pra Lulu? É pra ela, os dois já tá grávida, né? Matar o desejo dela, né, garoto? Buxo lava vazio, nego? Quatro e setenta e nove a buxo. Bom demais. Bombril. Bombril tá quanto? Um e setenta e cinco. É. Um e setenta e cinco. Ah, ainda tem que levar a vela. Lá acaba muita energia, né? Eu tô comendo até daqui a chocadeira. Dá problema, viu? Não. Três e noventa. Vamos dizer, Camila. Ah, vela quando eu vou fazer novena. Lá tem vela? Não. Tá tendo? Eu peguei uns dois pedidos. Tô na levada duas, viu? Pera aí. Um de citronela. E essas são domingos aqui, gente, ó. As são domingos onze e noventa. E a de citronela, três e noventa. Só pra me levar o toro, ó. Ah, é. Só se for a cabeça dela. Só pra pata dela. Vamos lá? Nosso carrinho, então? Não. Não. Eu não. Eu não. Ah, eu não. É, então eu vou. Acho que eu já até achei o meu. Olha, olha. Vai me brincar com o gato. Gostei desse ortopédio aqui, gente, ó. Ó. 41. Meu número é 42. Oi. O senhor falou que queria que os copinhos tem que fazer isso assim, ó. 42. Pera aí. Aqui, pessoal. Vou levar a chinela. Aqui eu tenho um dedo. Eu acho que é muito seco. Eu vou lavar desse aqui pra ver, ó. Só lembra? É bom. O senhor falou que queria... 19,90. O senhor falou que queria um... 19,90. E aí, Camilhinha. Que que é o negócio? O senhor falou que queria... Depois ele virava. Eu falei que queria um copinho. Porque ela é pequenininha. Depois ela abria, né? Se é pra cachorro, né? E gato. Se você passear com eles. Leva água. Guarda o chinelo aqui pra mim. Eu tô com a mão cheia. Fazer um favor. Achei um negócio. 19,90. Parece que ele é ortopédico. Tá vendo, né? Bom. Da mesma marca que eu tenho. Isso aqui é o que eu tenho. É fino, né? Aí, Havaianinha. Básica. Um de 26. Achei esse de 20,90. Descansar os pés, né? Então, vamos lá. A Camilhinha vai pegar? Não, a Camilhinha tem um punhado. A Camilhinha tem um punhado. De Saman que você tem, Camilhinha? Eu tô comprando a minha. É coleção, não. É necessidade, vamos. Tá colocando o punhado. Vem, Camilhinha. O que você tá comentando aqui? É que o punhado tá com isso. Não, não vai te ouvir nunca, pessoal. É porque o punhado tá 35 reais. Aí você voltou sem graça, hein? Dá pra comprar, não, né? Não vai ter que escolher outra coisa, né? Vamos pegar as frutas agora. A fruta eu vou pegar qualquer outra, porque a fruta é saudável. Os necessários, né? Trem, tá feio, minha filha. Pera aí, Camilhinha. Vai descarregar aqui agora. Chinelo aqui. Ó. Ó. Vê elas formarem aqui, né? Não, vela aí. Ela tá descarregando aqui. Essa mãe quer fermento, cara. Pegou? Quanto que é, né? Um dezenove. Um dezenove. Ó, ferremento também. Eu creio com um gelapim, né? É. Camila. O treino não pode faltar nas compras. É um açaí, né? É um açaí, né? Leva um potinho desse. Esse é o que, será? 5 litros. 5 litros. O outro é 2, 2 por 30. Ali é 5 por... 68. Até esse aqui é uma embalagem menor. Esse aqui é mais barato. Não, mas é muito. Dá nem pra guardar a embalagem, a sabão e a geladeira. Tá. É? É, esse potinho aí. Ele é quanto? 2 litros. Esse aqui é 1,3 quilos. E esse aí? 1,6 quilos. 1,6 quilos. 2 litros. Leva esse aí. Maldinho, dá pra nós pegar uma ração uns quintinhos. Negra, salsicha, presunto, mussarela. Esse aqui tem que comprar nas compras. Tá que melhor? Quando a gente tem salsicha, que lá vem, só umas 6, é quase 10 reais? Urra, quase 10 reais, velho. Não pensa não. É. Esse aqui eu acho que é de fazer suco, cara, velho. É suco. É, as polpas. Você compra pra fazer suco. Polpa congelada, sabe? É, 3 reais. Faz quanto, será? Deixa eu ver. Deu pra desvendar aí, não? Pera aí. Ô, pai. E aí ele pode fazer com leite ou com água. Tanto qualquer um desses. É, mas não sabe mexer com esse aí, não. Vamos pegar um saco de laranja ali. É mais resumido, cara, né? É. Negra, vai pegar alguma coisa aqui? Não, o problema é que eu pego a gente tem que fazer mesmo, ó. Ah, você pegou? Tá. Ó, pode aí, gente, queijo ou tinha mussarela? 12,50. 12,50 mussarela? Veio até muito, não, é uma mortandela, né? Mussarela. Mussarela não tem. Ah, é, é uma mortandela. Aliás, é que ela é presunto. É, é apresentado. É, é apresentado. Eu tô confundindo a bola, gente. E a mussarela é quanto? Mussarela é 20,99. Urra. Mas vem, mamãe, tá? Dá um queijo. É um queijo é 30 reais, né? É. Esse daqui é quanto? 20. 20 reais. Ô, pai. Oi. As minhas quantas que eu vou emagamar? Um trem de si? Eu pedi 500 gramas esse dia pra trás, foi 68 reais. Mentira. 68. Creta. Eu só joguei flor em balaço, 60 mil, cara. Deus me livre. Ah, credo. Doeu até no coração. Oi. Uma lasanha. Vou levar. Leva duas. Igual nós sempre compro. Pode ser a mãe pra te ajudar. Uma lasanha e uma pizza? Pega duas lasanhas. Essas pizzas é muito ruim, elas é fininhas. Né? Não. Tá, vou pegar uma de polonês e outra de quatro queijos. Apesar que é 15 reais uma pizza, cara. Leva uma pizza também. Essa. Essa é que é de creio? Ela tá aberta, olha. Ah, ela tá levando lá, não. Ah. 14,98. Aqui, essa aqui, ó. Se é só arrumar, tá? É, como é, vamos, deve ser. Deve ser boa, né, nego? Vamos experimentar. Ela não comeu? Ah, não, pegou, foi torrado e bolacha. Depois não é passada. É. Passou, não. Mas que é requeijão? Pega que é requeijão e não é sempre é, cara? É, aqui é de pote. Eu acho maior. Aí, ela aí, ó. É. Esse é 12,28, né? 12,28, pessoal. É margarina, tem, né? É margarina, tem, né? Vou pegar aqui, pessoal, que a Camila gosta muito desses... Desse iogurte aqui, ó. Vou levar um pra ela. Ela passou olhando. Eu não quis pedir. Olha lá, Camila. Eu peguei um da Nome, você, ó. Esse daqui vem branco, cara. Vai branco e vermelho, aí. Gente, agora eu tô com vocês, ó. Tá, né? Tá. Vamos tentar selecionar lá, né? E, Camila? Tá tudo bem. Tá meio embolorado. Nós gostamos de campar sempre aqui, né, Camila? É, mas hoje não tá muito boa. Fazer o suco. Ó, ó. Essa aqui já tá melhor. Mas aí tá bom. Ela tá dura igual uma pedra, né? Não tem caldo. É. Essa tá seca. Tá seca. Então, eu não levo hoje, não. Abacaxi tá 4 reais cada um, né? Leva uns 4 pra cá. Com hortelã, hortelã aqui, tem. Vamos lá pra caxi ali, ó. Leva limão. Limão lá. Tem não, tem? Tem. Eu acho que tem. Melancia, coco. Decoradinho, mas que tem que ir pro lado de mim. Esse tá bom. Tá. Aqui, ó. Eu tô perdendo um saquinho aqui. Mas não, esse saquinho não vai dar nada. Aí, ó. Hum, cheiro bom, né? Tá meio quebrou. Dói aqui, olha. Mas tem muito escurado, sabe, Camila? Não dói aqui? Quando a gente chega. É forte. Tem que olhar bem, sabe? Uhum. Leva dois, tá bom. Pessoal, não é melhor quando a Camila segura o telefone? Tem que ir lá, cara. Tem que ir lá, cara. Essa vozinha suga, velho. Ativa a gente. Até nós visitar o vídeo, é diferente. Tá, vamos pegar uma melancia? E o coco da Bahia, você vai deixar, não vai? Aham. É porque, sabe por quê? Ó. E tá boa. Ó. Tá oca? Essa aqui, acho que tá boa. Deixa eu segurar por cima, né? Aí. Vai que dá errado? O abacaxi tá 4 reais, né? E o melão, pode levar um? Pode. É o mais amarelinho, mãe. E agora eu vou pegar o coco da Bahia, tá bom? Tá, faz os maiores, ó. Tá bom. Quer me ajudar? Tá bom. Gente, coco da Bahia é esse daqui. Vai, balança se tiver água, tá bom. Deixa eu ver. Acho que não. Pera aí, gente. Só um minutinho. Eu já vi o pessoal do seu canal comentar sobre a manha de pegar melão. Deixa aí nos comentários de novo, gente. Como é que pega o melão pra dar mais qualidade. De uma vez teve isso na compra nossa. Que? Você comentou comigo? Comentei, mas como assim? É ter a mão? A manha. Tem a manha. A manha é de pegar o melão, sabe? Parece. Ver se é mais docinho. Se é da casca mais croquinha, se é da casca mais lisa. Olha o jeito que é mais... Eu vou ajudar Marcelo. Só um minutinho, gente. Tá R$1,99 cada um, hein? Gente, agora meu pai tá pegando batatinho, né, pai? É R$4,00 o quilo, né, Karina? R$4,00. É batata. E o coco depois vocês vão ter que ajudar nós. Porque tem nenhum fogo. Nosso ouvido não, né? A batata agora tá merdaçada, tá bonita? Tá mesmo. Eu vou pegar pimentão pra fazer essa aqui a salada, sabe? Que fácil. Leva o pessoal lá, então ele vai mostrando. Vamos lá, pessoal. Marcelo, pega um desse daqui. Mas ela tá nos ajudando, gente. Se não fosse a Marcella aqui... Ui! Pode pegar mais dois. Dois daqui? Aí um brilhante. Um deste. E um vermelho. Pera aí. Chuchu? Que chuchu é pimentão? Oi. Abanço dois. Eu sei. E agora nós vamos lá. Aí do verde, gente, nós já temos lá em casa, tá? Por isso nós não vamos comprar. Pepino, mãe? E as frutas agora? As frutas do congelador? Eu vou pegar aqui as lá agora. Tá bom. Vamos lá. Ué. Pesca 20 reais o quilo. Minha fruta favorita. É. É 10 reais. Ah, é 11, né? Aliás. É 11, tá. Pega um tanto aqui, então. Né, Ney? Pesca. Que tá bonito, né? E esse trenzinho aqui pequeno? Que que é isso? Eu tô indo. Porque isso aí é bonito. Você quer se prever que é não? Eu já vi isso aí, mas não sabe o que é. Ah, é pra colocar em cima do bolo. Não. Você quer que é trem? Você joga de capote? Ah. É tipo isso mesmo. Pra que que faz isso? Ué. Isso aqui na lavoura é praga. Você quer pegar aqui? Essa pesca? É. Pode pegar aqui. Pesca. Essa uva de caixinha é quanto? 4,69. É doce essa aqui, ó. Né? É cebola? É uma vacinha. Quanto é o quilo desse aí, galera? R$17,00. Eu vou pegar aqui. Credo, que que é isso aí? Ameixe. Ameixe. R$17,00 o quilo. Tá bom. Tá bom. Aí, ó. As três uvas, ó. Camila. Oi. As três uvas lá que eu separei também. Vai levar umas peras. Essas? Olha lá. Que eu separei lá atrás. Uh, leva duas. Duas dessas, tá, mesmo? Hã? É. Pera. Duas dessas e duas dessas aqui. A Ney tá pegando ali, ó. Separei dessa aqui pra levar. Tá bonita, gente, ó. É 4,69. Mostra o pessoal aqui, Camila. Como é que você tá? Carga cheia. Tudo uvo. Tá pra marrar? A pira tá quanto aqui? R$10,00. R$10,00 o quilo. Então agora resumiu, né? Só pesar. Só pesar. Só pesar. Bom demais, né? Mamão. Pegou? Não, guaiaba aqui uns dias tem muito. Ah, nego, banana. É. Nanico? Vou lhe dar uma olhada lá com o pessoal. Essa aqui é aquela prata cruzada com isso. Essa não, é que é grandona. É. Aí, nego, pega um iogurte que é grande. Dessa vez não vai tomar ele, viu? Aí, ó. Esse também aí, ó. De um litro. Ali, ó. Pode ser dessa? Pode. Tem aqui Brasil de tamanho família também, ó. Vai experimentar a dele? Vamos. Olha lá que grandão, ó. Vai trocar? Um de cada. Olha a data de validade deles. Não tem preço? Não? Não, aqui, ó. É. E tem preço? A data de validade 24 do 11 e 21 do 11, gente. Dá tempo de tomar. Um mês. Couve? Para que estampa? Cinco pacotes de couve. Não? Não, só um. Só um. Só um. Mas eu vou com muita couve lá, gostos de ir. Pois é. Um pacote tá passando. Então, como? Agora nós vamos lá pesar os trens. Nós pegamos aqui. Só nem gente quebra. Pode? Ele tá meio branco, mas pode. Viu? Tem que ser mais verde? É. Quanto mais verde, melhor. Aí nós vamos passar o ceno balança lá agora. Vai lá, então você. Camilinho vai ali no banheiro e nós vamos passar o ceno. Pra pesar, né, nego? Pode. As verduras, né? É as verduras, né? Isso. Gente, nós pegamos mais algumas coisas depois que a gente começou a gravar. Depois que a gente acabou de gravar pra vocês, tá? Aí a gente pegou mais algumas coisas, tá? Mas aí a gente não quis gravar porque eu já tava perto dos caixas, né? Depois coloca uma burocracia. Mas quando a gente chegar lá amanhã, às 11 horas da manhã, tá bom, gente? Vai sair o vídeo da gente organizando a compra, tá bom? Vai ser um vídeo muito legal. A gente vai mostrar quanto que deu a compra e tudo que a gente comprou em belíssimos detalhes. Aqui a pizza. E o desinfetante. O aperitivo que eu soube. E é isso aí, caramba. Isso. Eu posso amar a tua fila. E aí, né? Deu. Graças a Deus, né? Amém. Muita gente não tem a oportunidade de fazer uma compra dessas hoje. O nosso Brasil do jeito que tá. Tem que louvar a Deus. Amém. Certinho, mãe. Então, dá tchau. Tchau, gente. Até amanhã, 11 horas. É, dá tchau, mãe. E tchau, Marcela. E tchau, gente. Eu amo vocês. E tchau, gente.